Este homem chegava em casa com a esposa quando foi surpreendido por três bandidos armados que levaram o carro da família. Quando paramos aqui na frente da casa que abriu o portão a minha esposa, automaticamente eles pararam na frente, desceram no veículo três armados e mandaram que nós também descesse do veículo. Levaram todos os nossos pertences, saíram queimando o pneu e deixaram o outro carro que era roubado também de portas abertas e luzes acesas. Um balanço realizado pela Polícia Militar do Piauí mostrou que a própria PM conseguiu recuperar apenas nos seis primeiros meses deste ano mais de mil veículos em Teresina. Isso significa um aumento de 28% na quantidade de carros e motos recuperados comparado ao mesmo período de 2014. Mesmo com esse aumento de veículos recuperados, os números de roubos são assustadores. Com a ajuda da tecnologia, motoristas podem se proteger para evitar esse tipo de crime. Existem câmeras automotivas, GPS e o campeão de vendas, o rastreador. O gerente dessa loja registrou nos últimos meses um aumento de 50% na venda do produto, que mostra de forma instantânea a localização do veículo. No ato que ele está adquirindo esse rastreador, a gente pega os dados do cliente, como endereço, os dados pessoais do cliente. Com esses dados, a gente gera um login e uma senha. Bem simples, como se fosse um acesso a um e-mail. Nesse acesso, o cliente entra no site e já vai diretamente para o monitoramento do veículo. Através desse monitoramento, o que o cliente tem? Ele tem as opções de bloqueio, tem as opções de desbloqueio. Ele tem um sistema que reproduz o percurso, o cliente, em caso de furto, mas em caso de emprestar um veículo para alguém, se você queira saber a rota que a pessoa fez, se parou, quanto tempo ficou parado. O consumo de combustível, esse sistema ele dá para o cliente, certo? E o mais interessante, Javi, é a atualização de dados desse sistema. Esse sistema ele é atualizado de 10 em 10 segundos. Obrigado. 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 Obrigado.